De manhã cedinho eu solto o domingo e vou para a parada De lando letra à espera do seto, mas não vou viajar Eu venho num dia, mas sou um certo dia, eu vi o passar No meu peito séptico, por um pico de leite, eu dou a sonhar A cada repita que sou a duplica daquele alicate De um modo genético, um peito séptico toca a doar-te Se entrei nas canilas, o povo me filha e eu fico nisso Pois um velho trajeto no meu caso concreto é já o destino Ninguém acredita no estar em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que o sangue é descente da mão Pois na cadeira, esta vida vai Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá Que triste padário e que atreverário, tão infeliz Cruzar o meu horário quando o funcionário do trem dá pra mim Se eu lhe perguntasse se tenho livre e passo para o peito de alguém Passo a saber, talvez eu não tenho o peito de alguém Ninguém acredita no estar em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que a sangue é descente da mão Pois na cadeira, esta vida vai Mais nada me dá, a pica que fica do sete me dá Pois na cadeira, esta vida vai Mas nada me dá, a pica que fica do sete me dá Muito obrigada